Desistam de Simon Belmont, desistam de Rista Belmont, desistam de todos, porque a Netflix não vai chegar lá e eu já desisti. Tem muita gente dizendo aí nessa internet de meu Deus que Castlevania tá querendo seguir outros rumos assim com relação à animação da Netflix. Não tá querendo ir no caminho do jogo, se liga? Tomar um gole de vinho aqui porque vinho é o Drácula. Calma aí meu povo, não é bem assim não gente. Tem coisas nos jogos ali, tipo, tem DNA de Castlevania nesse seriado, né? Mas eu confesso, confesso que tô preocupado com a temporada 4, viu? Meu povo, aguenta que eu sempre digo aqui que eu acerto um monte quando tento, sei lá, analisar séries, filmes, fazer previsões e acerto mesmo. Fala! Em Castlevania da Netflix, eu falei nos vídeos passados aí que eles deviam na terceira temporada focar mais em Curse of Darkness, o jogo lá, né? E foi mais ou menos o que aconteceu. Mais ou menos. Vamos lembrar aqui, Drácula's Curse é o Castlevania 3 do Nintendinho e tal, que foi a base toda pra essa série da Netflix. Tipo, de onde saíram os protagonistas, mais ou menos a história principal. Não é possível que alguém pensava aí que era a novela Vamp, que era baseada nessa série, né? Pô, véi, por causa dessa comparação, né? Mas o jogo também. O jogo é de 1989, meu povo. Tá véi, tá véi. Continua. O lance é que Curse of Darkness acontece mais ou menos ali na mesma época, cronologicamente falando, né? Choquem porque Castlevania tem cronologia, por mais maluca que ela seja. Nesse jogo, o foco não é o Drácula, mas sim dois servos dele, né? Que criaram uma certa rivalidade ali, o Hector e o Isaac. E a terceira temporada analisa bem aí. É bem isso, meu povo. É o pessoal vivendo um pós-morte do Drácula. Tipo, lidando com problemas que ele já tinha deixado ali. E quando eu digo que eles não esqueceram totalmente os jogos, é porque eles tentam, aos poucos, assim, encaixar umas coisinhas baseado nas mudanças que já aconteceram na primeira e segunda temporada pra ter semelhanças com os jogos. Fora os vários monstros que tem, né? Do jogo que a gente reconhece, assim. E eu achei nessa terceira temporada, meu povo, que tá bem mais, viu? Muitos monstros, assim, que dá pra... Ah, não é aqueles monstros genéricos. É o monstro que a gente lembra do jogo. Ah, e quando eu falo mudanças, eu nem tô falando da aparência do Isaac, que mudou totalmente com relação à do jogo. Eu tô falando de mudanças reais, meu povo. Tipo, uma das maiores fraquezas, e acaba sendo um pouco de força também, do Hector, é o quê? O amor. No jogo, ele perdeu a esposa por conta de um plano lá do Isaac, né? O Isaac armou pra cima dele. O que acaba... Eita. O que é... Vou tomar um gole de vinho. Vim. V-I-N. Vim. Não é diesel. O que acaba fazendo ele entrar numa jornada de vingança por conta disso. Como tiraram esse ponto dele da história, né? Pro anime, pra Netflix. É, eles tentaram meio que adaptar, ao meu ver, assim. Eles botaram aquela relação dele com a Lenore, que é uma vampira. Isso coloca uma outra camada pra esse personagem. Até porque eu não duvido que o Isaac acabe matando a Lenore na próxima temporada. Anota isso aí, hein? Anote, meu povo. Anote. O Hector tinha rivalidade, mas não era tanto. O Isaac é muito mais noiado com relação a ele no anime, né? Então eu acho que precisa deixar o Hector com essa vontade de se vingar. Vocês estão sacando aí o que eu tô querendo dizer de pequenas semelhanças, mas dando um negócio muito mais robusto pra criar a série? Por exemplo, eles colocaram nesse jogo do Hector, tem uma pessoa que tenta dar uma freada nele, que vê que a vingança dele tá muito frenética, que ele tem que parar, que ele vai acabar metendo os pés pelas mãos. E acabaram colocando esse cara nessa temporada, né? Que é o Saint Germain, o viajante no tempo. Saint Germain. Ele acaba não sendo isso no desenho, mas essas modificações que fizeram dele acabaram deixando ali um ar de vai acontecer alguma coisa com esse cara. Pode ser que ele se transforme no que ele é no jogo. Se liga? Até porque ele nem teve uma relação mesmo com o Hector ainda nessa temporada. Teve com o Travel e com a Saifa, né? Ainda pegando as referências de Curse of Darkness, o Travel aparece no jogo, mas como um quadruvante. Tipo, ele tá lá vivendo as coisas dele depois de ter derrotado o Drácula. Então eles mostram mais de perto na animação o que o caçador de criaturas malignas tá fazendo depois de destruir a maior delas. Eles dão mais foco, por exemplo, na relação dele com a Saifa, que tem tudo a ver com o jogo, apesar de eu não gostar do que eles fizeram na série da Netflix e deixar ela muito... Ei, calma aí, alegrinha. Eu acho que não tem nada a ver com quem foi criado como um orador. Alguém que viveu quase como uma monge se comportar daquele jeito que não combina com a história de vida. Mas ok, passa. E aí seguindo o jogo, eles têm realmente que continuar a linhagem Belmond, só que avançar um nível acima, né? Que eles vão virar Belmond e Belnades, que é tipo um Belmond com armadura mágica. Você sacou? É tipo isso. É tipo evoluir. Ômega, Greymon vira metal. War, Greymon. Não. Entendeu. O lance é que eles dois vão dar origem a outros personagens, né? Tipo, Christopher Belmond é o neto. Aí eles vão ser tataravós do mais icônico, talvez, Belmond, da história, assim, dos jogos, que é o Simon Belmond. Mas isso aí eu acho que a gente nem vai ver. Eu desisti dessa ideia. E aí sim eu posso dizer que eu errei na previsão. Eu achava que Castlevania ia ter na série, tipo, saltos temporais pra chegar a um ponto onde o Alucard seria o grande protagonista, tipo Symphony of the Night. Mas agora não. Eu acho que eles vão até o fim mesmo com o Travel. E cada vez mais fugir mesmo da história do jogo, porque eu tô tirando como base xirra da Netflix, meu povo. Eu pensava que ia ter uma hora que ia chegar o rimeiro. Eles estavam evoluindo a história. Vocês podem ver os vídeos da xirra que eu fiz. Deve ter um link aí em cima. Eu sempre tava falando. Caraca, eles tão evoluindo muito a história desse negócio. Vai dar certo. Aí eles chegam agora e avisam que a quinta temporada vai ser a última de xirra. Tipo, então eu tô imaginando que Castlevania vai seguir mais ou menos isso. Seria muito, muito estranho a gente cortar o Travel, um personagem que a galera já se acostumou pra botar um outro agora, já que vai acabar daqui a pouco. Sei lá, daqui a uma ou duas temporadas. Ah, e eu falei de não gostar da personalidade da Saipa, né? Gostei muito menos da do Alucard. E eu nem tô falando que muita gente aí tava de burburinho na internet sobre ele ser ou não ser gay. Eu acho que a mitologia dos vampiros, de um modo geral, mexe muito com essa questão de sexualidade. Então abre espaço pra isso. Acho que tem um leque muito grande com relação a isso. Pra mim isso não alterou em nada. Eu só achei o Alucard fofinho demais. Tipo, o cara tem uma história sofrida, amaldiçoado desde que nasceu por conta do amor da mãe com o Drácula. Eu entendo até que eles tentaram fazer um aprofundamento pra mostrar que ele teve que lidar com a solidão e com rejeição a vida inteira. Eu acho até legal isso se refletir no personagem. Ele não se encaixa no mundo humano por ser vampiro e também não consegue se encaixar no mundo vampiro por ser humano demais. A relação dele com aquele casal lá, aqueles irmãos japoneses, ficou muito boba, muito inocente. Faz sentido se a gente pegar que ele tava carente, que ele se identificou com humanos que são acostumados com vampiros e não tem tanto medo dele, né? Com o Travel foi mais ou menos isso também. Só que o lado caçador do Travel fazia... Fechava eles em conflito constante. Tipo o Felipe Neto e Pyong Lee. Quase igual. Pyong Lee! Eu queria um Alucard, mas ameaçador... Ameaçador? Ameaçador, sisudo, sabe? E acho que dava pra ter tido as duas coisas. Demonstrar carência, demonstrar como ele é emocionalmente frágil, mas sem deixar tão meninão, sabe? Pronto, ele virou um meninão. Mas ó, aquele final, aquele final em que ele mata com a Sword Família. Porque os dois mesmo assim não conseguiram confiar nele. Pra mim muda tudo, meu povo. Tudo. Porque pensa bem, o Alucard não só matou eles, mas ele sofreu mais, ele voltou ao castelo do pai e demonstrou uma crueldade muito grande colocando os corpos lá na entrada. Citando o pai, né? Citando o pai com tipo, com saudade. Pra mim foi tipo, hum, agora eu tô entendendo meu pai. Os humanos realmente não tem jeito. O que que eu acho que vai rolar na quarta temporada? A Alucard vilão, ele viu isso tudo, então resolve tomar o lugar do pai. Chegando à conclusão que o mundo nunca vai perdoá-lo por ter nascido daquele cara. Aí o Alucard pode sim começar uma guerra contra os humanos e contra o lado lá dos vampiros da Carmilla, né? E as irmãs dela. O que justificaria também dar um objetivo novo pro Isaac, que ele tá bem perdido. Então eu acho que ele, com toda aquela dedicação que ele tinha ao Drácula, com certeza deve passar essa lealdade pro filho dele. Por que não? Então com isso ele poderia, nessa guerra, fazer aquilo que eu disse antes. Matar a Lenor. Outra opção seria, nesse meio tempo, o Alucard tentar ressuscitar o pai. Em vários jogos acontece isso, várias pessoas já tentaram ressuscitar o Drácula. Ou o próprio Trevor pode fazer isso, se a gente pensar bem. Em Simon's Quest, que é o Castlevania II de Nintendinho, o próprio Simon Belmont ressuscita. O objetivo do jogo inteiro é você ir pegando coisas que vão ajudar a ressuscitar o Drácula pra matar ele definitivamente, acabar de vez com a maldição. Combinaria demais, porque é exatamente o que eu disse, né? Na série, tipo, o Drácula morreu, mas todo o mal dele paira sobre a Terra ainda. Eu ainda esperava, eu tenho que dizer, ver um outro personagem que não foi trabalhado, já que a base, a Castlevania III, tinha que ter o Grant, né? Que é o Pirata, porque eles são um quarteto nesse jogo. É o Trevor, a Saifa, o Alucard e o Grant. Quem sabe aquele capitão, né? Que ficou amigo do Isaac, possa ser uma referência a ele, ou ele com aparência modificada. E ele pode voltar aí na temporada 4. Acharia show, porque eu acho que tem que ter o Grant. E lembra que o capitão não falou o nome dele, né? Ele falou, não, me chama só de capitão aí. E ó, não vamos chorar? Não vamos chorar. Mas eu acredito muito, se a série vai acabar, acho que o Alucard morre. Pra descansar dos sofrimentos dele, pra, sabe? Acabar com tudo isso, todo esse legado do Drácula, que querendo ou não, ele faz parte. Não agora na quarta, mas na quinta, talvez. Quarta foi confirmada pela Netflix, vocês sabem, né? Já é certeza. E a quinta, eu acho que pode ser a última, talvez. Outra coisa que eu ainda quero ver é a morte, que é a fiel serva do Drácula. Aquele juiz, não sei se vocês sabem, né? O jogo, a morte já foi representada com aquela aparência. Então pode ser que ele vá se tornar, de alguma forma, a morte nas próximas temporadas. Ele pode voltar aí, bem, que o bicho era cruel, viu? E, meu povo, como vocês podem ver, minha expectativa é de guerra. Porque eu quero muito mais batalhas, eu achei que teve bem pouco, na real. Porque teve praticamente só nos dois últimos episódios, né? Acho que nessa parte, eles se inspiram um pouco em Game of Thrones. Preparam muito o terreno, muita conversa de desenvolvimento de personagens pra grandes batalhas no fim. E, assim, são incríveis as cenas de batalha, animação. Pra mim, falta só personalidade. Eu fui criado, meu povo, na base da bananada com anime, né? Tipo, e sanduíche presunto com queijo. Pra mim, batalha tem que ter conversa que não tem. Eles só vão lutando, lutando, lutando sem falar nada. Tem que ter estratégia, dificuldades. Não tem quase isso. Em momento algum, eu sinto, em Castlevania, que eles estão pra perder, sabe? Que, caraca, não vai dar mais agora. Eu acho que falta criar um pouco esse drama, esses momentos, pra depois, de alguma forma, estrategicamente, eles vencerem, superarem. Die, monster! Seguirei aqui, tomando meu sangue e pensando o que vai ter mais nessas próximas temporadas de Castlevania. Diz aqui nos comentários o que você acha. Porque tenho certeza que de tudo que eu falei, você deve ter um monte de coisa que você... Ah, tá... Ah, tá... Ah, não sou eu, não sou eu. Na próxima... Qual vai ser o próximo vídeo? Não, não vou lembrar. Acho que é sobre mercado de quadro. Não, não sé, não sei. Não, não sei. E comillahirrah. Tapi até Bohemia. Não, não sei. T reportagem do seu telefone.